Olá amiguinhos, como vai? Tudo bem com vocês? Hoje eu, a Catarina, vim aqui contar para vocês a história de São Luís IX, o rei da França. Ele nasceu no dia 25 de abril de 1215, era filho de Luís VIII e de Branca de Castelo, ambos piedosos e zelosos que o cercaram de cuidados. Trataram pessoalmente da sua educação e formação religiosa, tanto assim que sua mãe o aconselhava depois do batismo. Filhinho, agora és templo do Espírito Santo, conserva sempre teu coração puro e jamais os manches com o pecado. Foram tão bem sucedidos que Luís VIII se tornou um dos soberanos mais benevolentes da história. Benevolente, quer dizer, bondoso da história. Um fervoroso cristão e fiel da igreja. Com a morte prematura de seu pai, o rei, a rainha assumiu o poder, pois Luís IX era muito novo para governar. Com zelo maternal, a sua mãe manteve o filho longe de uma vida de pecado, tão comum das cortes. Luís, mesmo jovem, possuía as virtudes que o levaram à santidade, à piedade e à humildade. Em 1235, Luís casou-se com Margarida de Provença, uma jovem princesa, que assim como ele, cultivava grandes virtudes. Luís, coroado rei, ele governou com justiça e solidariedade. Com o auxílio da rainha, fundou igrejas, conventos, hospitais, abrigos para os pobres, órfãos, velhos e doentes. Ele ficou com uma doença muito grave. Quando recuperou a saúde, em 1248, apesar das oposições da corte, cumpriu o que havia prometido. Preparou um grande exército e por várias vezes comandou as cruzadas para lá, mas nenhuma delas teve êxito. Na última vez, quando aproximava-se de Túnis, foi acometido pela peste e ali morreu. É no dia 25 de agosto de 1270. Essa história de São Luís IX, ela nos leva a uma grande reflexão. São Luís IX, ele é um símbolo de governantes cristãos, que soube conciliar a vida política com o zelo apostólico. Sua posição real colaborou para que ele desenvolvesse trabalhos de ajuda aos mais necessitados. Fizesse da palavra de Deus meta de sua vida. O excesso de zelo pelo nome de Cristo, a ponto de incentivar cruzadas, é fruto de uma mentalidade de sua época. Ah, ó Deus, onipotente e eterno, que acumulaste vosso servo, o rei da França, Luís IX, com muitos dons e virtudes. Fazei que eu também saiba responder a vossa divina graça, por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, amém. Tchau, crianças. Até a próxima historinha. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau.